E salve, gurizada! Beleza? Voltamos com mais um vídeo de Chained Eccles. Esse provavelmente é o último vídeo desse jogo aqui no canal, tá? Então... Galera, é o seguinte. Nós temos uma missão secundária pra fazer, que eu deveria ter feito ela e não fiz. É... Se chama Hammer Beating in the Sky. Ela tá bem pro outro lado lá. Vamos pegar ela e vamos fazer. E a gente tem que derrotar um chefe pra pegar um item pra derrotar o boss final das caçadas, né? Ô, louco! Olha esse cemitério de espadas aqui, cara. Parece Berserk. O que tem pra cá? Uma bigorna? Legal. Vamos entrar aqui. Pode... Não pode ser. Essas armas, essas armaduras. Você é vial. O lendário ferreiro? Você é. A qualidade desse equipamento é a resposta suficiente pra mim. Eu sinto uma certa afinidade entre você e ferraria. Você forjou sua própria prótese? Eu forjei. Essas... Tem vida nelas também, não tem? O que é isso que estou sentindo? Essa espada enferrujada. Dá pra mim? Oh, essa velha coisa enferrujada. Eu te dei... Ahn... Tava boiando no porto de Farsport. Hum... Embaixo dessa coisa enferrujada tem uma arma que eu já forjei. Caramba! E ela retorna pra mim mais uma vez. Pode restaurá-la? Minhas armas são da maior qualidade. Isso é verdade. Mas elas também têm uma maldição. Elas querem retornar pra mim por qualquer meio necessário. Se você ver essas armas aí fora... Ahn... Eu for... Eu as for... Eu as forjei... Ver essas armas aí fora... Eu as forjei pros guerreiros mais corajosos e bravos. Ahn... Pros cavaleiros mais corajosos e bravos. Mas em algum momento eles todos morreram... E as armas voltaram pra mim de alguma maneira. Então você não quer nos ajudar? Não... Não é isso que eu quis dizer. Eu sou um ferreiro e minha vida... E o trabalho da minha vida é forjar armas excepcionais... Em Aldréia. E eu não recuso nenhum serviço desde que meu dever... Desde que eu escolhi essa vida. Qualquer um que em... Empunha as armas precisa estar pronto pra morrer. Mas eu faço esse trabalho com... Com culpa na minha consciência. É por isso que eu vivo aqui nessa ilha. Raramente as pessoas se juntam a mim... E pedem um... E pedem algum pedido. As armas seriam de grande ajuda. Aceitaríamos qualquer risco. E no fim... Alguns de nós já estão familiarizados com maldições. Me dê arma. Inacreditável. Parece nova. Parece nova, verdade. Mas a arma tá... Tá cega. Não dá pra lutar com ela ainda. A força dela vem quando você dá upgrade. Isso tem um preço. Eu sou um ferreiro. E eu tenho que fazer o meu dinheiro de alguma maneira. Então, escutem bem. Me traga uma arma enferrujada e uma alma de Farnese eu vou restaurá-la. Alma de Farnese? Como se encontra isso? É um item muito raro, mas você já deve ter encontrado algumas espalhadas em valandes. Então, fique de olho aberto. Nós iremos. Obrigado. Cara, a gente já catou várias almas de Farnese. Cuidado aí fora. Beleza. Completamos uma quest aqui. É... Vamos trazer pra eles. Ah, Rusty Sword. Vamos a uma Soul of Farnese. Durandal. Fizemos uma espada. Olha. Ah, Rusty Spear. Vamos lá. Vamos fazer... Guy Boog. Nossa. É a lança doodinha essa porra? Ou não? Não. Vamos fazer todas as armas que a gente puder fazer aqui. Nossa, mano. Eu tenho muitas almas de Farnese, cara. Gun Spear. Caramba, cara. Tudo que eu catei durante o jogo. Lápis Lazuli. Lápis Lazuli. Comedora de Pecados. Caramba. Sin Eater. Knuckles. Âncora. Beleza. Eu não tenho mais, né? Eu não tenho mais nenhuma... Nenhuma... Arma antiga. Ah... Vamos vir aqui. Durandal. Ela é uma espada antiga. Vamos ver se dá pra dar upgrade nela. Todos esses itens aqui que a gente cata são extremamente raros de pegar. Eu não vou dar upgrade em todas as armas, galera. Sinceramente. Eu não vou ter dinheiro pra dar upgrade em todas as armas. Vamos dar upgrade no arco do Rob, porque ele usa a Emperor Hyde. Ih, já acabou. Tropa do Water Nobunaga. Que é o bichinho raro que a gente enfrenta. Bom, é o seguinte. Já vamos equipar no Glenn. Já equipa na menina aqui. Essa daqui tem o quê? Nossa, essa daqui é muito mais forte. Sem precisar dar upgrade, ela já é mais forte. Já vou equipar todos os personagens. E a gente dá upgrade... Ela não tem... Ah, e não tem a katana? Ih, mano. Não tem katana. Eu vou ter que procurar a carta. Eu vou ter que procurar a cartinha. Eu vou ter que procurar a katana. Eu vou ter que procurar... As armas lendárias dos personagens. Bom, eu não vou procurar isso agora, galera. Eu vou vazar daqui. Depois eu faço isso. Quer dizer, não nesse vídeo, né? Nesse vídeo a gente não vai estar fazendo isso, não. Vamos estar fazendo uma luta que ficou faltando aqui em cima para pegar a última tabuleta e conseguir matar o último boss do game. O último boss opcional do game, provavelmente. Caramba, cadê a luta? Para onde é que era a luta? Aqui. Bom, essa é uma luta de Sky Armor, galera. Vamos lá. Nossa, pera aí. Tem baú para tudo quanto é lado aqui? Por que tem quatro baús aqui? Oxi. Vamos embora. Será que a gente consegue, galera? Será que a gente dá conta de enfrentar esse bicho? Eu não tinha vindo aqui antes. Eu não tinha ideia de qual era o bicho que tinha aqui. Eu sabia que era um polvo porque o jogo mostra os tentáculos para a gente, né? Quando a gente está... Nossa, ele deu 1.400 de dano, cara. É sério? Maluco? Tá. Vou reduzir o dano desse tentáculo aqui. Para a gente não apanhar. Vou me curar. Beleza. Nossa, ele curou. Caramba, que tentáculo forte, cara. Essa luta... Ainda bem que a gente tem Sky Armor de nível 600, porque... Esses tentáculos são muito poderosos. Beleza. Eu dei... Eu dei Inact em todos eles. Qual que é o ponto fraco do tentáculo que cura? É vento. Eu acho que eu tenho que matar um tentáculo por vez. Não adianta tentar matar todos. Tá quase morrendo, hein? Tá quase morrendo, tentáculo. Vamos dar Silence. Beleza, matamos o Healer. Não sei se eu bato no físico ou no má... Vou bater no mágico, vai. O mágico provavelmente causa dano em área. Ahn... Vamos bater no de baixo. Ah, qualquer um deles morre rápido. Vamos tentar finalizar o de dano físico. Putz, ela se buffou porque ela... Os tentáculos se buffaram. Os tentáculos se buffaram porque... O bicho ficou... Ficou com raiva porque eu destruí os tentáculos dele. Morreu. Caramba, cara. Beleza, a gente perdeu pouquíssima vida. Tá na hora de matar esse tentáculo aqui. Vamos lá. Ficou com raiva de peria. É isso. Ah, morreu Acabou? Tadinho, cara A gente deixou o Kraken Deficiente, olha Como é que ele vai sobreviver na água? Ainda bem que ele morreu, né? Imagina você ser um bicho desse que não tem tentáculos Vai comer como? Beleza Agora é só a gente catar os baús que ficaram aqui Um navio afundou aqui? Deve ser o lugar onde Marília caiu Espero que a maioria das pessoas tenham sido capazes de fugir Ah, Marília era aquela cidade boadora, galera Dinheiro pra caramba Ah, a tábua do vento Dinheiro pra caramba Kit de reparo Irmão Irmão Bom, é o seguinte Não tem mais o que fazer aqui Nós já temos todas as tabuletas É... Vamos fazer o seguinte Vamos pra Ogren e Grotos E vamos colocar essas tabuletas lá, galera Ver o que que rola Vamos ver o que que rola agora na batalha final, acredito eu Vamos lá Vamos lá A da terra A da água Eu tô... Eu tô achando que vai dar merda, hein Vamos lá Cacetada, galera É um portal Tá, vamos preparar o grupo aqui Deixa eu ver o que que a gente faz aqui Ah... Vamos tirar Rob e vamos botar o Victor no lugar dele Vamos tirar... Vamos deixar Rob e Sienna pra gente poder, entre eles Entre eles ficar dando debuff no inimigo Cara, é agora, galera Batalha final, galera Vamos embora É a batalha final contra o bicho opcional Eu vejo O selo finalmente quebrou Então Meu suposto Fim eterno De fato chegou ao fim Esses covardes me selaram aqui Achando que com minha morte A guerra dos mil reinos acabariam Hum... E nesta ilha Esquecida por Deus Sem nenhum semblante de civilização Mas agora estou livre de novo O mundo vai mais uma vez se ajoelhar com medo Perante o meu retorno Porque eu sou o governante dos reinos do... Do leste Fundador de Gênesis Filho de Pantran Destruidor dos... True Kings Dos Reis Verdadeiros Primeiro do seu nome God King Gindriel Meu Deus do céu Agora eu irei Botar sobre ti a recompensa Por ter me libertado Deixe-me matar sua casca E libertar suas almas Do vínculo da carne humana Caramba, mano Não é isso não, tio Não é pra você matar a gente, não A gente te libertou, mas não é pra você matar a gente, não Filho da mãe, cara Physical Mode Act Rise Ele está muito forte Vamos reduzir a defesa dele Não sei se ele é forte o suficiente pra matar a gente Maluco Maluco What the fuck Já era Mano Tipo Beleza A nossa vida Já foi Cara Como é que pode, cara? Ok O que eu faço aqui? Vamos lá Vamos dar um baninho nele Mil e pouco Tomou Vamos usar escudo com você A Siena Dá Blade Reflection nele Pra ele errar os ataques O Glenn troca pra Amália Amália usa cura em todo mundo Não tem muito o que fazer aqui, cara Só aguentar Beleza, deu miss Agora a gente consegue ficar meio vivo aqui, né Não tem muito o que fazer A gente consegue Aguentar mais agora Eu perdi o Quick Step De novo Eu perdi de novo O Buff Que estranho Vamos bufar a evasão Da Siena Ah Ele vai atacar três vezes, cara Vamos bufar escudo A gente vai apanhar agora Ah, ele tirou o Evade dela Nossa Senhora, cara Ele quer porque quer Matou Ah, cara Que filho da mãe, cara Matou a mulher Matou a Siena, tá ligado? Vai ser assim Vamos lá Vamos reduzir o dano dele Com especial A Siena A Siena vai ser inútil nessa luta aqui Ela mudou pra Magical Mode agora Veneira em todo mundo Que filho da mãe Vai morrer a Siena de novo Morreu Ai, que desgraçado, cara Não tem muito o que fazer aqui não, cara Vamos curar todo mundo Meditation Magic Resist Nossa Senhora Mano Ah Vamos ressarar todo mundo O Batraz morreu porque eu usei Heaven or Hell nele Pra ele atacar Se eu fizer besteira agora Vamos lá Vamos dar escudo pra todo mundo Com o Egg Pro Egg O Egg apanhar no lugar do Gru Nossa, ele se curou Meu Deus do céu, cara Isso é insano, galera Ele vai matar todo mundo de novo agora Não tem o que fazer Vamos ter que morrer E fazer de novo a luta Não tem o que fazer Caralho, cara Vamos lá Vamos montar uma pare decente aqui Que bicho fudido, cara Glenn e Amália Deixa Deixa eu tirar isso aqui do Glenn Vamos colocar O Patinho Alguma coisa Duck Como é que é o nome? Rubber Duck Que deixa imune a todos os debuffs Na real não precisa, né? Não sei se precisa do Rubber Duck Não, vamos sem o Rubber Duck Dessa vez Seguinte Glenn, Lenny Victor Eu vou tirar o Batraz E vou colocar E vou colocar A Mika Pra poder bater Talvez seja melhor ir Sem a Mika Sem a Lene Na real Deixa a Lene, vai Victor vem junto O Egg Vem também Siena Rob Vamos deixar o Rob Já que a Siena Apanha pra caramba Tipo, o Rob O Rob O Rob dá conta Mas a Siena Só apanha Vamos tirar Isso aqui do Do Rob E colocar Nele Vamos colocar O Patinho De Borracha Nele Pra ele não tomar Debuff Rubber Duck Pronto Vambora Será que eu tenho Que dar Paralisia nele Vamos dar paralisia Talvez funcione Third Eye Com você Vamos usar o especial Nele pra reduzir O dano E a defesa dele Nesse tipo de inimigo A gente tem que Reduzir a ofensiva É a única coisa Que faz a gente Dar conta De lutar com ele Vamos lá Tamo indo Veneno Cross Lash Ele mudou Pra dano mágico Beleza A gente se defendeu A impressão Minha ou todos Os debuffs Nele duram Menos tempo Porque o Filha da mãe Ele Ah Olha que safado Cara Todos os debuffs Nele duram Menos tempo Porque ele consegue Atacar duas vezes Três vezes Na verdade Nossa Mas que insanidade Isso Eu tô com algum Debuff Agora que eu Eu tô em dúvida Agora se eu tô com algum Debuff Vamos dar silence Já que ele tá No modo mágico Vamos curar todo mundo Com a malha E vamos Bofar escudo De novo Com o Victor Senão a gente Tá ferrado Vou tirar o Meditation dele Desgraçado Ah Agora a gente Pode trocar Pra Siena Não pode? Deixa eu ver Quanto tempo Tem os debuffs Aqui Três Quatro turnos Troca pra Siena Já usa Dragon Fang Nele Ih Deu miss em tudo Filho da mãe Pronto Tirei todos os buffs Dele Uai Não dá pra tirar Todos os buffs Do desgraçado Não Filho da mãe Cara O regen de HP A gente tirou dele Que era a única coisa Que podia tirar No momento Mazuca Ah Causar sangramento Acho que vale a pena Vai É um debuff Que vale a pena Bombado Junto com o outro Vale a pena Ah Lenny Minha cara Poison Toxic Blade Vou tirar você Vem a Mika Golpe na laringe Pronto Silenciamos Resistiu O Siena Que filho da mãe Hein cara Filho da mãe Que você é Né Vamos lá Item Refeição Vamos curar o Glenn Pra ele sobreviver Acredito que ele não vai morrer não Ih Vai usar um ataque ele Ele vai usar alguma coisa E vai me matar Em um turno Acredito eu Vamos tacar um especial Na cara dele O que que a gente pode fazer Em relação a esse especial Que ele vai usar Hein Ele leva um turno Cara Defense break Deixa eu pensar Aqui Acho que é melhor Trocar pra malha E topar a vida Dos amiguinhos E tem muito O que fazer aqui Escudo Bate Será que ele vai matar Alguém Cara Tô esperando amigo Vai lá Nossa Quase matou Todo mundo Ele Cara Vamos bater Até matar Galera Fura todo mundo Nossa Quase morreu Vamos trocar pro Egg Rapidão E vamos dar desarme nele A gente reduz o dano dele Agora Pronto Ele não vai matar mais o grupo Mudou pra Ih mudou pra físico Trigocura Uai Mudou pra mágico Agora Caramba Bom Ele tem um turno Pra matar a gente Vamos roubar ele Pronto Conseguimos roubar ele A gente só dá miss Cara O que a gente faz aqui Deixa eu ver A gente tem que trocar pra lane Pra despelar o desgraçado É o que a gente tem que fazer aqui Galera Vamos lá Tirei tudo que tinha que tirar dele Vamos usar a parede pra Impedir de tomar dano O especial do Egg Ah Tomei dano mesmo assim Cara A parede meio que só impede a gente de tomar dano Só impede a gente de tomar dano físico Aparentemente Ah Morreu Caramba Cara Conseguimos Aê Este longo sono Cobrou caro de mim Você cumpriu Você conseguiu O que ninguém antes de você Foi capaz Você tem meu respeito Matador de reis Nesse mundo Governado pelo forte Você pode andar Com sua cabeça erguida Até mais Caramba Conseguimos galera Caralho Derrotamos Ah lá mano Achamos todas as tablets Derrotamos o God King Gindriel Que é ele É isso mano Todas as outras coisas que faltaram Pra fazer aqui na No board né É tipo Achar tesouro É Sobreviver Sobreviver 5 ações A um verme Blá 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 De terra em pé Conseguimos Eu completei todas as recompensas Que tinha pra pegar Vamos voltar lá Na ilha do Eremita Olha o monumento Cara Olha isso A gente matou ele E conseguiu o monumento Cara Caramba mano Ficou assim Nosso clã Agora Bom galera Não tem mais O que mostrar Pra vocês Sobre esse jogo As armas lendárias Que a gente pegou Tipo Durandal Guybug Pra que que eu vou dar Upgrade nisso aqui Se eu já vou zerar o jogo Então tipo Não tem muito o que fazer Se eu já zerei no caso né Meio que Eu vou dar upgrade depois E ver como é que fica em off Mas acabou o game galera Não tem mais nada Pra fazer aqui Talvez eu devesse Dar upgrade antes Pra zerar o jogo Mas Eu fiz tudo ao contrário Cara Zerei primeiro Dei upgrade depois Eu sou assim mano Eu faço tudo Tudo errado Mas obrigado Terem assistido Quem assistiu Comentem aí Vocês já mataram ele Ou vocês só zeraram A história principal Vocês fizeram quase tudo É isso galera Vou encerrar por aqui Tchau 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 tchau